Bem-vindo em nosso canal! Você irá ouvir lindos louvores ungidos nas vozes de Rogério e Amaury, os guerreiros. Álbum Sangue Inocente Hoje eu estava lendo a Bíblia e falar de um homem que vai voltar. Que no final dos tempos Ele vai descer para nos buscar. Vai ser maravilhoso quando Ele aqui chegar para nos levar. Vai ser maravilhoso quando Ele aqui chegar e sua igreja arrebatar. Se você está preparado para subir... Se não está preparado Te prepares para subir... Tchau, tchau! Hoje estava lendo a Bíblia E falar de um homem Que vai voltar E no final dos tempos Ele vai descer Para nos buscar Vai ser maravilhoso Quando Ele aqui chegar Para nos buscar Vai ser maravilhoso Quando Ele aqui chegar E sua igreja arrebatar Se você está preparado Para subir Se não está preparado Te prepares para subir Se você está preparado Para subir Se não está preparado Te prepares para subir Se você está preparado Para subir Para subir Se não está preparado Se não está preparado Quando Cristo andava Aqui na terra Os homens não deram valor No que ele fez O povo murmurava Contra o meu Deus Não sabia que ele tinha Todo o poder Jesus curava todos Com amor Mesmo assim Não deram valor No que ele fez Não dá igual a Jesus Ó meu irmão Foi ele quem morreu Na cruz por você Para perdoar Os seus pecados Mas você tem que dar O valor Muitos não estão dando O valor Aquele sangue que foi derramado Lá na cruz Os homens estão Estão dando O valor O valor É aceitando A Jesus Dá igual a Jesus Ó meu irmão Foi ele quem morreu Na cruz por você Para perdoar Para perdoar Para perdoar Os seus pecados Mas você tem que dar O valor O valor Mas você tem que dar O valor O valor Ais É aceitável O valor O valor Que é o valor Uma cruz pesada, ele carregou pra nos salvar Caminhando com aquela cruz, todos gritavam dizendo crucifica o rei Não posso suportar a maldade que fizeram com ele Não posso suportar tanto sangue ter amado Pois aquele sangue inocente é pra nos salvar É pra nos salvar Não posso suportar a maldade que fizeram com ele Não posso suportar tanto sangue ter amado Pois aquele sangue inocente é pra nos salvar É pra nos salvar Uma coroa de espinhos Puseram em sua cabeça, dizendo é o rei E todos zombavam dizendo, salve o rei dos judeus Não posso suportar a maldade que fizeram com ele Não posso suportar tanto sangue ter amado Pois aquele sangue inocente é pra nos salvar 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 Foi na cruz que uma coroa me colocaram De espinhos que eu sentia muita dor Foi na cruz, foi na cruz que uma lança me transpassou E o meu sangue que derramava para lavar os teus pecados E nessa hora dei um forte brado e entreguei o meu Espírito ao Pai E nessa hora o véu se rasgou E a terra tremeu e escureceu E eles diziam verdadeiramente Era o filho de Deus Eu sou Jesus E eles diziam verdadeiramente Eu sou Jesus A CIDADE NO BRASIL 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 Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto